Na região nordeste mineira, uma perseguição policial terminou em morte na MG 105, que fica entre a cidade de Jequitinhonha e Joaíma. Dois homens morreram na batida entre uma moto e um caminhão. Uma das vítimas tinha passagens para a polícia e era procurada pela justiça. Durante a ação, uma arma de fogo foi apreendida e o Fantoni Peço está chegando com os detalhes dessa ocorrência. Por favor, Fantoni. Nicomédias, na cidade de Jequitinhonha, mas especificamente na MG 105, entre Jequitinhonha e a cidade de Joaíma, duas pessoas morreram na batida entre uma motocicleta e um caminhão. De acordo com informações, o motociclista dirigia de forma agressiva, ou seja, em velocidade incompatível com a via, fazia manobra arriscada. A informação de que ele empinava a moto juntamente com uma pessoa na garupa. E por que esse tipo de comportamento? Porque esses dois cidadãos, um deles, muito procurado pela polícia de Jequitinhonha, ele é um autor, quanto mais, saiu do presídio há pouco mais de três meses, onde cumpriu pena por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele tinha outros crimes, como ameaça, porte ilegal de arma de fogo. E a polícia militar de Jequitinhonha, há muito tempo, desde que ele saiu da prisão, acompanhava o comportamento dele. E tinha registros de utilização de arma de fogo para intimidar as pessoas. E a polícia, por várias vezes, tentou abordar esse cidadão, mas nunca conseguiu. E ontem, ao perceber o cidadão na motocicleta, a primeira equipe da polícia militar tentou abordá-lo. Ele fugiu com velocidade incompatível com a via, fez manobras arriscadas, colocou em risco os cidadãos nas ruas de Jequitinhonha. E como se viu apertado, porque outras equipes também se aproximaram para poder fazer a abordagem, ele foi em direção ao MG 105. E aí, empreendeu velocidade incompatível com a via. Inclusive, uma das viaturas, o motorista de uma das viaturas, perdeu o controle, chegou a bater contra um poste. Mas, felizmente, os policiais não tiveram ferimentos. Apenas o veículo, a viatura, teve danos materiais. E as outras viaturas continuaram na perseguição. Há uma informação de uma testemunha, que não quis se identificar, de que os bandidos possivelmente empinavam a moto. O suspeito, tem que falar suspeito, né, Nicoménez? O suspeito empinava a moto em comemoração de ter escapado das viaturas da PM. O que ele esqueceu? Ele olhava para trás e esqueceu de olhar para frente. E aí, bateu de frente contra um caminhão. E os dois cidadãos que ocupavam a moto, esse que era muito conhecido no meio policial e o outro nem tanto, infelizmente, os dois morreram. Os corpos foram encaminhados ao IML da região. E a polícia agora vai continuar as investigações para saber mais detalhes a respeito dessa situação. Outro fato importante é que a polícia conseguiu apreender uma pistola calibre 380, carregada, que era a arma que, supostamente, esse cidadão infrator, que saiu da prisão recentemente, utilizava para intimidar as pessoas. Então, esse é o primeiro relatório de comédios dessa situação, que vai continuar sendo apurada pela polícia militar e também pela polícia civil, em função da morte desses dois cidadãos. Fantoni, peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni, por sua informação.